Queridos amigos e irmãos, o tema da campanha da fraternidade desse ano, Fraternidade e Tráfico Humano, com o lema É para a Liberdade que Cristo nos libertou, está impulsionando a nossa caminhada quaresmal. A razão é que o tráfico humano está presente em todo o mundo E os cristãos não podem ficar insensíveis a essa triste realidade. Tráfico humano é toda comercialização de pessoas, ou seja, o uso de pessoas como se fossem coisas vendáveis, negociáveis. É uma forma de escravidão, um desrespeito grave à dignidade da pessoa humana. Pessoas são compradas e vendidas por dinheiro para o prazer, para a extração de órgãos ou como instrumento de corrupção. Segundo as Nações Unidas, de 800 mil a 2,4 milhões de pessoas vivem traficadas hoje no mundo. E o nosso Brasil não fica isento dessas escravidões. Pensemos especialmente nas crianças aliciadas e escravizadas como soldados mirins a serviço do tráfico de drogas. O comércio de pessoas humanas constitui uma chocante ofensa contra a dignidade humana e uma grave violação dos direitos humanos fundamentais. Já o Conselho Vaticano II apontou a prostituição, o mercado de mulheres e jovens e também as condições degradantes do trabalho, que reduzem os operários a meros instrumentos de lucro sem respeitar-lhes a personalidade livre e responsável. Como infámias que envenenam os que as contêm e constituem uma suprema desonra ao Criador. O Papa Francisco, falando disso, dizia Insisto que o tráfico de pessoas é uma atividade inóbio. Uma vergonha para as nossas sociedades que se dizem civilizadas. Exploradores e clientes de todos os níveis deveriam fazer um exame sério de consciência diante de si mesmos e perante Deus. E hoje a Igreja renova o seu apelo vigoroso a fim de que sejam sempre salvaguardadas a dignidade e a centralidade de cada pessoa no respeito pelos seus direitos fundamentais, como ressalta a sua doutrina social. No mundo em que se fala muito de direitos, quantas vezes é verdadeiramente espesinhada a dignidade humana. No mundo em que se fala tanto de direitos, parece que o único que os tem é o dinheiro. E o Papa, por ocasião da nossa campanha da fraternidade, mandou uma mensagem bonita a todos nós aqui no Brasil, dizendo Lembrado do coração grande e da acolhida calorosa com que me estenderam nos braços na visita de fim de julho passado, peço agora licença, ele diz, para ser companheiro em seu caminho quase dismal, que se inicia agora com a quaresma, falando-lhe da campanha da fraternidade que lhes recordo, a vitória da Páscoa. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Com a sua paixão, morte e ressurreição, Jesus Cristo libertou a humanidade das amarras da morte e do pecado. Neste tempo da quaresma, diz o Papa, procuremos conscientizarmos mais e mais da misericórdia infinita que Deus usou para conosco e logo nos pediu para fazê-la transbordar para os outros, sobretudo aqueles que mais sofrem. Estais livres? Diz o Papa, vai e ajuda os teus irmãos a serem livres. Neste sentido, visando mobilizar os cristãos e pessoas de boa vontade da sociedade brasileira para uma chaga social, qual é o tráfico de seres humanos, os bispos do Brasil, diz o Papa, propõe este tema, fraternidade e tráfico humano. Mas não é possível ficar impassível, sabendo que existem seres humanos tratados como mercadoria. Pense-se em adoções de crianças para remoção de órgãos, em mulheres enganadas e obrigadas a prostituir-se, em trabalhadores explorados sem direitos nem vós. Isso é tráfico humano. A este nível, há necessidade de um profundo exame de consciência. De fato, quantas vezes toleramos que um ser humano seja considerado como um objeto, exposto para vender um produto ou para satisfazer desejos imorais? A pessoa humana não se deveria vender e comprar como mercadoria. Quem a usa e explora, mesmo indiretamente, torna-se cúmplice desta prepotência. Se depois descemos ao nível familiar e entramos em casa, diz o Papa, quantas vezes aí reina a prepotência? Pais que escravizam os filhos, filhos que escravizam os pais, esposos que, esquecidos do seu chamado para o dom, se exploram como se fossem um produto descartável que se usa e se joga fora, idosos sem lugar, crianças e adolescentes sem voz. quantos ataques aos valores basilares do tecido familiar e da própria convivência social. Sim, diz o Papa, há necessidade de um profundo exame de consciência. Como se pode anunciar a alegria da Páscoa sem se solidarizar com aqueles cuja liberdade aqui na Terra é negada. E aqui o Papa disse, tenha na certeza, eu só ofendo a dignidade humana do outro porque antes vendi a minha. a troco de quê? De poder, de fama, de bens materiais. É isso, pasme, diz o Papa, a troco da minha dignidade de filho e filha de Deus, resgatada a preço do sangue de Cristo na cruz e garantida pelo Espírito Santo que clama dentro de nós, Abba, Pai. A dignidade humana é igual em todo ser humano. Quando piso nela, piso no outro. Estou pisando também a minha dignidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Papa termina dizendo, no ano passado, quando estive junto de vocês, afirmei que o povo brasileiro dava uma grande lição de solidariedade. Certo disso, faço votos de que os cristãos, as pessoas de boa vontade, possam comprometer-se para que mais nenhum homem ou mulher, jovem ou criança, seja vítima do tráfico humano. E a base mais eficaz para restabelecer a dignidade humana é anunciar o Evangelho de Cristo nos campos e nas cidades, pois Jesus quer deramar por todo o lado vida em abundância. Com estes auspícios, o Papa invoca a proteção de Deus sobre todos nós, brasileiros, para que a vida nova em Cristo nos alcance na mais perfeita liberdade dos filhos de Deus, despertando em cada coração sentimentos de ternura e compaixão por seus irmãos e irmãs necessitados de liberdade. E assim, Ele, o Papa, nos acompanha com a sua bênção. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto